Olá, tudo bem? Sou Erika Araújo, sou terapeuta integrativa do Quantum Life e hoje eu queria começar a conversar um pouquinho com vocês sobre algumas terapias naturais. As terapias naturais, elas podem ajudar em muitos sentidos, tanto na parte física e quanto na parte emocional. E hoje escolhi para falar para vocês um pouquinho sobre aromaterapia. Aromaterapia nada mais é do que o uso de aromas através dos óleos essenciais, que vão através do cheiro estimular algumas partes do seu cérebro. É uma técnica muito tranquila de realizar e traz grandes benefícios para a saúde de qualquer pessoa da família. Eu escolhi essa técnica porque ela é muito fácil. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o óleo de lavanda. O óleo de lavanda é o queridinho da aromaterapia. Ele não tem nenhuma contradicação. Claro, se você for alérgico à lavanda, você não pode usar esse olhinho. Mas para isso, qualquer pessoa de qualquer idade pode estar usando o óleo de lavanda. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a técnica de olfação. Essa técnica, ela pode ser utilizada em qualquer lugar e ela traz grandes benefícios. Vou falar um pouquinho sobre a olfação com o óleo de lavanda. Vou mostrar para vocês como faz. É bem facinho e bem gostoso de fazer. Você pega um olhinho de lavanda, coloca na mão, faz esse movimento e por quatro vezes repete este movimento. De inspirar e expirar. Quatro vezes é o suficiente. Essa técnica, ela vai ajudar no relaxamento muscular, no controle da ansiedade e também na melhora do sono. Pode ser feito por qualquer pessoa da família. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Um beijo!